Ó, ó, mais uma vez aí, ó, aí, ó, Valera, meu, esse cara, eu falei pra você, eu falei pra você, eu vou filmar a sua lata, eu vou mostrar a sua cara na internet, não é possível, aí, ó, tá reclamando mais uma vez, galera, comecei a gravar do nada aqui, comecei a gravar do nada aqui, ó, porque o negócio é o seguinte, não, não, ele, toda vez, esse cara, ó, olha quem não sabe, esse cara aqui é vizinho, meu, vizinho, e eu não, e ó, Ó, o negócio dele é reclamar, irmão, o negócio dele é reclamar, o negócio dele é reclamar, tá ligado, já não é a primeira vez que ele veio aqui, e, mano, ele já até murchou o pneu do meu carro, sabe o que eu acho mais engraçado, sabe o que eu acho engraçado, ninguém vem aqui reclamar de nada, é só ele que vem, é só ele que vem reclamar, o que você faz, agora pra falar, eu vim falar com você, você manda outra moça falar comigo aqui, eu mandei eu vim aqui atender pra ver, ué, eu vim aqui atender, pelo amor de Deus, sabe o que eu acho engraçado, nenhum vizinho vem aqui encher o saco, só você, Filma a cara dele, Mike, filma a cara dele, mostra a cara dele, mano, eu peguei e falei pra galera vir aqui, atender ele na frente aqui, pra ver o que ele ia falar, e pelo jeito você é grosso com qualquer um mesmo, né, grosso com qualquer um, galera, ele é grosso, ele é grosso, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for, viu, Mike, não tem escrupção. Se eu tô, foi você, rapaz, você faz o cacete aqui na rua, tá, mas o que que eu faço de errado? Você foi atrás de mim, me abordou no comércio, me seguiu aí, até não sei da onde, o dia que você foi lá no inferninho, né? Postou vídeo na internet falando que eu tava em zona, você viu, me queimou com a família, com a vizinhança e tudo, que eu tava na zona. O cara pegou, o cara vem aqui, galera, ele vem aqui, ele murchou o pneu do carro, Mila, ele murchou o pneu do carro e acho que tem razão, sabe? Eu tava educado falando comigo, ó, aí ele chegou, você já mudou, entendeu? Você quer fazer cena pra ele? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Você tava falando de outro jeito comigo, agora eu vou levantar a voz também. Enquanto você foi educado comigo, é você, você começava com a balhaçada e começa com a gente. Calma, 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 calma. A gente tava numa conversa boa. 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 Ó, rapaz, eu tô perdendo a paciência com você, rapaz. Por que que você tá aqui? Você quer falar o que aqui? Ih, rapaz, o negócio vai ficar escuro com vocês mesmo. Não tem mais jeito de resolver essa situação, não. Ah, sabe o que você faz? Chama a polícia. Ah, eu já chamei a polícia. Ah, por que você não chama, então? Chama lá, velho. Pelo amor de Deus, vai aí. O que que isso aí é? É cliente tua? É cliente tua, menina? É minha prima, e daí? E daí? Prima, o cacete? É minha prima, sim. É chato, hein, bichão? Não liga não, tá, Camila. Esse aqui é o vizinho enjoado que tem aqui, que só ele que reclama. Ah, só ele, cara. Olha a postura, fica até indignado com a postura sua, porque você tava aqui todo educado comigo, falando, com uma boa. Aí chegou ele, você começou a jogar com a polícia, né? Mas sabe o que que é? Muito escroto. E falta quebrando aqui, o seu primo é brava mesmo, né? O bichão é brava mesmo, tá pistola com o cara, né? Brava demais, mano. Não, não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Sabe o que do começo eu tô tentando resolver a situação com ele? Eu já te falei, já te falei. Se você quiser, eu te levo pra andar de xj. Quer dar uma voltinha? Quer andar de xj? Ah, agora você tá mandando de secretário pra resolver. O Mike, o Mike, dá uma voltinha. Ele quer andar no seu carro, dá uma voltinha do Corvette. Não, eu vou levar, ué? Ele nunca viu o Corvette. Ou de moto, na garupinha da mini-moto, se você quiser. Quer garupinha ali da mini-moto? Eu levo você. Tentando resolver tudo numa boa com vocês aí, rapaz. Se você falar com a educação... Galera, mano, já é mais ou menos a quinta vez que ele vem aqui. E ele vem, mano. Ele tem umas queixas que não faz sentido, sabe? Ele fica se queixando de umas coisas que... Não tem nex, entendeu? Vai te catar. Não, mas era com você a coberta. Eu não tenho nada a ver com você. Era com você a coberta. Falando, esse cara é um folgado. Deus, rapaz. Ele é um folgado. É? Não, ele é folgado, sério. O meu sobrinho continua vendo teus vídeos aí. Agora você vai falar que... Claro, é sustento. Porque deu parecido que fizeram uma macumba aí na frente. Agora você vai falar que eu fiz macumba. Foi você? Seu sobrinho tem juízo, hein? Você que não fez macumba. Foi você que fez? É bom que pegue essa macumba aí. Você que fez? Você que fez? Galinha preta. Foi ele que fez? Foi você que fez? Foi ele que fez. Você não respeita a gente, rapaz. Você fez macumba pra quem? Porque era uma macumba de apaixonado lá, né? Não, rapaz. Você fez pros homens? Você fez pros homens? É inveja. Ele fez pros homens do barco. Ele fez macumba pra pegar os machinhos? Não, você tem macumba pra arrumar o namorado. Arrumar o namorado. Arrumar o namorado. É, vai ficar bravo agora? Vai ficar bravo. Vem aqui, que bravo. Vai ficar aí? Agora vem aqui bravo. E vai ficar bravinho? Ele vai ficar bravinho. Pipi, pipi, pipi. Tá ficando bravinho. Tá ficando bravinho. Ai, que medo dele, gente. Que jeito dele. Ó, eu vou pegar um Airsoft ali. Eu vou dar uma pistolada no seu bumbum, hein? Traz. Você vai dar a próxima vez? Foi bom você falar, que daí eu vendi blusa pra trazer as suprimentos. É, vai trazer presente. É ameaça mesmo. Você vai trazer seu vibradorzinho, né? Você carrega junto. Você carrega pra sentar no ônibus. Fala aí. Chega. Namoradinho, namoradinho. Tá bom ou não? Você tem que pensar no seu namoradinho. Não, 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 né? Eu vou. Eu vou. Você chegou aí e falaram. Isso, cara. Não vou nem falar nada. Só tô observando aqui. Eu acho que era contigo, não. Eu acho que era contigo pra começar, mas depois você desentortou tudo comigo. É comigo, porque eu fui convidado. Não, mas o que você quer saber? Você quer o quê? Não, o negócio é com você, rapaz. Então fala. Então fala. Então fala, vai. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Fala. O que você quer falar comigo? Você sabe que tem que ser resolvido, meu amigo. Resolvido o quê? Só tem uma coisa que é simples. É simples. É simplesinho. E você começar a respeitar a vizinhança. Mas você tá... Você começar a respeitar a vizinhança. O que é que tá de errado? Fala que eu não tô entendendo. Como que você não sabe, rapaz? Você é gente grande. Tem 40 anos. Aquela ali? Uma motinha daquela ali? Cheia de chazucrina? Muito mimimi pra qualquer coisa. Escapamento todo dia. E barulheira todo dia. Se diz que eu ter pista de Hot Wheels aqui. Que essa... Dá licença. Só porque é uma mini moto eu não posso andar na rua. Isso aí você tem que andar em outro lugar, pai. Você sabe. Você quer que eu ando aonde? Tá por aqui. Vamos andar no quintal lá da sua casa? Tá por aqui. Não tá certo. Se tiver um espacinho ali pra andar... Eu não vou rimar aqui, não. Eu não vou rimar aqui, não. Eu sei que você vai vir. E se eu vier, eu vou resolver de outro jeito. Eu até achei que você não ia vir mais, mas... Se vier, eu vou resolver de outro jeito. Mas você ficou com saudade. Foi o que eu tô falando agora, rapaz. Você vai ficar com saudade. Foi o que eu tô falando agora. Você tá ficando brabinho? Tá ficando brabinho? É porque você não respeita a gente. É porque você não respeita a gente. É porque você não respeita a gente. Você vem aqui e começa a gritar. Botar roubo nesse lugar aqui também. Ele tá brabo. Ele tá brabinho. Alguém dá o leitinho dele hoje. Vai falar com o advogado. Vai lá, Trisha. Moleque do céu. Cara, não tem o que fazer. Cara, não tem o que fazer, Maicon. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Eu falei, vai lá, Tendi, que você vai ver a figura. Deixa ele. Mano, o que ele tava falando na hora que eu fui pegar a câmera? Depois eu cheguei aqui filmando a cara dele. Mas o que ele falou pra você no começo? Nossa, ele falou absurdos. Ele falou o que eu tava fazendo aqui. O que eu venho fazer aqui. Eu perguntei pra ele se ia dar conta dele. Eu falei, quem é você? O cara é louco. O cara é maluco. Não tem o que fazer. Não tem. Tipo assim, sei lá. Ele se queixa de... Ele não sabe nem do que ele se queixa. Ah, ele nem sabe. Sabe, na minha opinião, o que ele quer? Ele quer dar uma voltinha no Corvette, na Minimoto. É invejoso. Na XJ Tone. É invejoso. E quer que eu falo mais uma coisa pra você? Você lembra, né? Ele murchou o pneu do meu carro, né? Murchou o pneu do carro. Já veio aqui, já fez um monte de escândalo. Sabe o que tem que fazer, Maicon? Tem que pranchar a mão na fuça dele. Que eu quase que fui pra cima dele. Não, aí não, né? Não ia quebrar minha unha com ele. Porque senão, depois ele ia dar rolo pra mim, né? Mas sabe o que é o nome disso, Maicon? No fundo, no fundo, é inveja. Inveja, né? Porque ele chegou aqui, ele não tem argumento. Ele falou que a gente tá fazendo barulho. Como que a gente tá fazendo barulho? Você tá só nós três. Da hora, eu tava ali na sala. Exatamente. Batendo papo, todo mundo na sala. Então, o que ele quer é se aparecer. E quer que eu fale uma coisa pra você? Na minha opinião, essa macumba que foi feita foi coisa dele, tá? Será? Então, a macumba ali é uma macumba pra quem... A gente pesquisou, né? Eu vi a imagem. Tipo assim, é pra quem foi traído, parece, pelo marido. Então, foi uma mulher que provavelmente fez. Ah, então não foi ele. Então, acho que não tem nada a ver comigo, não. Graças a Deus. É, mas porque ele é invejoso, né? Só se ele foi traído pela namorada dele, colocou a macumba, né? Vai saber. Vai saber. Que invejoso ele é. Eu sei que, mano, a Camila tá aqui, ela vai ficar assustada, né? Daqui a pouco, ela não vai querer voltar pra Londrina. Coitada da minha filha. Falei assim, né? Tava ali na sala e do nada o interfone tocou. E eu peguei e dei uma olhadinha na câmera. Aí eu já vi a careca brilhando, né? Eu vi a careca brilhando e falei, é ele, tá ligado? É ele. Pra tentar evitar um possível atrito, eu peguei e pedi pra Valério vir aqui no portão e atender ele. E tipo, não deu certo. Na hora que ela começou a conversar com ele, eu já comecei a ouvir o griteiro. Falei, mano, eu vou gravar a cara dele. Eu acho que eu não vou mostrar no vídeo, porque o pior de tudo, que isso aí pode dar processo, né? Então, se eu mostrar a cara dele, vai até mostrar a cara dele. Todo mundo vai ver, mas ele pode me processar, né? Pois é, mas que deveria mostrar a cara lambida que ele tem, porque ele tem uma cara deslavada. Deslavada? Aquela cara lambida? Ele tem, viu? Sua prima é louca, pia. Sua prima é doida. Cara deslavada. Mas não se assusta não, viu? Esse cara aí, ele é só chato mesmo. Acho que ele não tem que parar de fazer nada, não. O máximo que ele já fez aí foi murchar o pneu do carro, né? Uma. É, murchou. Fora as vezes mesmo. É, murchou o pneuzinho só. Murchou o pneuzinho só de boa. É, menos mal, né? Se a pessoa tivesse quebrado o carro inteiro, sei lá, batido, pedaço de pau, tudo. Mano, é uma situação muito chata, né? Porque já faz um tempo que eu tô morando aqui nessa casa. Já faz aí uns seis, sete meses que eu tô morando aqui. E nos últimos meses, esse cara, ele começou a me perseguir de uma forma, sabe? Ele começou a vir no portão. Ele começou a reclamar. Mano, toda vez ele faz escândalo quando eu converso com ele, quando eu encontro com ele, quando ele quer reclamar do que ele tem pra reclamar nele. Ele reclama, por exemplo, da Minimoto, da CB1000. A primeira reclamação dele foi da CB1000, de escape original, né? A Minimoto tinha acabado de sair da lógica mesmo. Nem fazia barulho, ele falou que era barulhento, sabe? Então, eu acho que o cara, mano, deve ter um probleminha ali, um parafuso solto na cabeça. Não é possível. Alguma coisa faltando ali, tem. Inveja. É, ou inveja, não sei, mas o cara, mano, o cara é louco, velho. O cara é louco. Bom, fazer o seguinte, pelo jeito, ele não vai voltar, né? Porque a Valera assustou o cara, hein, Valera? A Valera começou a gritar com ele, achei que a Valera ia dar uns tapos na orelha dele, mano. Gente, já faz muito tempo que eu tô por aqui com ele, né? Como diz aquele ditado, eu dou um boi pra não entrar numa briga. Quando eu entro, eu dou uma boiada pra não sair também. Meu Deus do céu, que medo, gente. Que medo. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito desse vizinho. O que vocês acham, mano? Que o cara é folgado, que o cara não é. Vocês acham que eu devo me mudar dessa casa aqui por causa dele? Vocês acham que eu devo dar queixa disso na polícia? Até porque, mano, uma discussão, por mais que eu possa dar queixa disso, acho que não dá em nada, né? É, e é vergonhoso, né? Porque os vizinhos saem tudo balunos, não dá em nada, né? Mas é isso, né, moleque? Vamos encerrando esse vídeo aqui, não foi um vídeo muito legal, foi um vídeo, assim, na minha opinião, bem constrangedor, né, mano? Um griteiro do caramba aqui nos meus ouvidos, tá até ardendo. E por hoje é só, amanhã eu tô aqui de volta, tem vídeo novo no canal todo dia, meio-dia, seis horas da tarde, fica ligado. Vamos nessa, muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis, valeu. E fui!